Oferecimento, Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Isso mesmo, Márcio. Olha, um erro no sistema aqui da Agência Bancária do Bradesco acabou gerando uma situação bastante constrangedora, porque alguns funcionários da maternidade de patos, funcionários comissionados, acabaram se deparando com a liberação de um empréstimo consignado, mas que eles não tinham direito a essa operação. Acabou que muitos acabaram aceitando fazer esse empréstimo, sacaram o valor e aí depois esse valor foi estornado e alguns ficaram com as contas aí no vermelho. Eu vou conversar com o Leandro, que é esposo de uma das pessoas, funcionárias da maternidade, um auxiliar de serviço, que acabou fazendo esse empréstimo e quando se deparou com a conta negativa. Leandro, vocês vieram aqui na Agência do Bradesco, Pedro Firmino, foram no Caixa Eletrônico fazer um saque e se depararam com essa liberação de um empréstimo no valor de 14 mil reais. Nós chegamos aqui na Agência do Banco do Bradesco, minha esposa, para tirar um saldo. E chegando nesse lugar, as pessoas falaram para a gente que estava esse empréstimo liberado. Já foi informação de pessoas de lá, de dentro da maternidade mesmo, que fizeram o empréstimo. E nós viemos até a localidade do Bradesco para fazer esse empréstimo, porque estava precisando. E ela sacou 5 mil, que foi no valor de 17 mil, só que entrou 14 mil e 900. No caso, ficou 9 mil e 771 na conta. Quando nós chegamos na segunda-feira, o dinheiro não estava mais na conta e já tinha sido bloqueado, cancelado pelo banco. Porque não foi o povo que veio pedir, foi eles quem mandaram a solicitação e o banco aceitou, o povo aceitou. E o banco também, nós estamos com os contratos, porque quando você vai para a boca de um caixa, que você aceita, você está aceitando o contrato. Olha, o gerente aqui da Agência Bancária do Bradesco, o Emanuel Sena, ele esteve aqui com o pessoal que está com esse problema. Ele conversou com todos, disse que cada caso vai ser resolvido individualmente e que o banco vai tentar encontrar a melhor forma de solucionar o problema. Já que muita gente fez o saque e acabou o restante do dinheiro sendo estornado e o valor do salário que entrou sendo o valor totalmente descontado. O valor foi descontado dos 1.500 ao qual ela trabalhou também, que fez hora extra. Os extras também foram tudo descontados, junto 1.500, não ficou um centavo na conta. Tem um saldo devedor de 3 mil e pouco, que eles descontaram. E estamos nessa situação, tem aluguel, tem as coisas de casa para pagar e nós queremos ver o que o Bradesco vai dar, uma opinião ou então ver o que pode fazer para ajudar. O gerente, como eu já falei, Emanuel Sena, ele pediu para esse grupo que está aqui, pessoal amanhã para evitar aglomeração e ele vai receber cada um e segundo ele, o problema vai ser resolvido. Pronto, foi o que ele falou, o gerente disse que resolveu o problema, mas só que vai ser descontado todo mês as parcelas. E o povo queria receber o dinheiro todinho, que era para descontar o valor como foi feito no contrato, que foi 383. Em 86 vezes o empréstimo ficou confirmado. Pronto, segundo o gerente, quem é contratado ou comissionado não tem direito a esse tipo de empréstimo consignado. Então, eles reconhecem que foi um erro no sistema, por isso houve esse estorno do valor, mas que cada caso será resolvido, o dinheiro do salário vai ser devolvido e quem sacou algum valor, esse valor, segundo o gerente, provavelmente vai ser parcelado. Eu volto com você, Márcio. Eu sobrevivo de uma renda do pai das crianças e da Bolsa Família. Através de estar na mesa, foi uma oportunidade de a gente já economizar tanto o gás quanto o alimento. Por um real, a gente amanhece, entendeu a coisa, toma um cafezinho. E essa é uma oportunidade de estar na mesa para a gente almoçar, né? Uma refeição boa, barata. Eu agradeço muito. Tá na mesa. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.